E aí Guerreiro, beleza meu irmão? Pô Billy, tô saindo de férias aí, tá precisando de alguém aí pra cobrir minhas férias QTH aí que é tranquilo, entendeu? Às vezes tem uns acertinhos de conta aí na área aí Mas nada assim que fuja da normalidade Vou louco, cara O cara paga bem aqui e tal, entendeu? E dá pra fazer um bem Ô irmão, vai lá ver lá Ô irmão, vê lá o que que tá acontecendo lá, mano Os cara eu acho que Os cara eu acho que executaram outro aí, mano Vai lá dar uma olhada lá Então, irmão, eu acho que seria um lugar legal aqui pra você puxar um trampo aí, né meu É aquele negócio, só tomar cuidado pros caras não caírem pra dentro aí Ó que lugar bom pra trabalhar, né? Obrigado, viu, cara? Da hora Devei...